Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistã E no vídeo de hoje nós vamos mostrar uma alimentação de uma serpente Tá aqui né Mickey? Não tá com esse vídeo pra fora aqui me pegando É isso que já comeu hein? Então a partir de agora você acompanha aí com detalhes como que é a alimentação de uma serpente E aí 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 Se inscreva no canal 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 E falando sobre alimentação Outros detalhes importantes Que você também não pode perder Então deixe seu like, inscreva-se no canal Não se esqueça de compartilhar Para a gente espalhar essa informação Para quem tem cobra como pet Afinal, a gente pode ter sim O pet silvestre se ele for legalizado Então ao som de Ronaldo mais uma vez Eu me despeço Salve a natureza e até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.